Quando surge o nosso palestra imponente? Salve, salve galera do nosso palestra! Estamos aqui mais uma vez, Gabriel Morem. Olha o que eu tenho aqui, álcool em gel sempre é bom, né? Vamos virar pra não fazer propaganda. Pois é, essa semana não estamos aqui pra falar do que a gente gostaria, né? Infelizmente ontem a gente ia gravar o nosso papo, mas por causa, por conta desse surto do coronavírus aqui no Brasil, infelizmente a gente achou melhor não gravar, não ir lá na tifose, pra não tá contaminando e arregando o possível vírus aí, né? Escutando as recomendações dos médicos de ficarem em casa, então fazendo esse esforço. Infelizmente a gente veio falar como serão os próximos dias sem Palmeiras, né? A gente sabe como é difícil ficar sem Palmeiras. A gente do nosso palestra é mais difícil ainda, né? Porque acabam as pautas, a gente não tem o que falar, não tem jogo, não tem treino. O Palmeiras foi numa decisão correta do seu departamento médico, do seu corpo diretivo. O presidente Maurício Gagliotti teve uma atitude muito digna de ser um dos dirigentes que liderou o pedido de paralisar o Paulista. Já tinha paralisado a Libertadores, então serão longos dias aí sem Palmeiras, sem ter o que a gente falar muito. Mas a gente promete que vai tentar criar algumas pautas, relembrar alguns jogos históricos, vai tentar trazer muita coisa interessante pra vocês. E eu vim falar aqui do que vai ser os próximos dias do Palmeiras, né? Eu tava escutando agora o doutor Gustavo Magliol, que é o médico do Palmeiras, falando com o torcedor do Globo Esporte, o pessoal do Globo Esporte. Tá lá no Spotify do GE Verdão. E um papo bem legal, porque o doutor explicou bastante quais são os procedimentos que serão tomados. O Palmeiras deu folga pros atletas depois de sábado, né? Ele empate em 0x0 com a Inter de Limeira. Mas os atletas não estão de férias, né? Até a parte da torcida criticou o Felipe Melo e o Marcos Rocha no Twitter por eles estarem na praia. Eles foram pra praia logo depois do jogo de sábado, eu acho. Pra quem não sabe, o Felipe Melo e o Marcos Rocha são muitos amigos. E aí a torcida criticou, porque, enfim, tem que respeitar e eu acho que tem que ficar em casa mesmo. Não é um momento de se expor. Ainda mais o Felipe Melo, que é um dos personagens da propaganda do governo de prevenção ao coronavírus. Então, assim, ele tem que dar o exemplo. É, tem que fazer um esforço. É chato ficar em casa. Eu sou um cara que tô sempre na rua, então pra mim tá sendo difícil também. Mas, infelizmente, é uma fase que a gente tem que passar. E eu acho que quanto mais a gente ficar em casa, mais a gente se prevenir. Menos pessoas vão acabar sendo infectadas e menos pessoas vão morrer. E eu acho que tem que prevalecer agora o senso coletivo. Pra coisa não se alastrar como se alastrou na Itália, né? País de onde nasceu o palestro Itália. Tá sofrendo demais o coronavírus. Muitos mortos. Então, os atletas foram liberados. Lógico que o Palmeiras vai seguir uma... Tem uma planilha já. Os profissionais do Núcleo de Performance e Saúde do clube vão estar acompanhando todos os atletas. Questão nutricional, questão própria física, né? E os próprios atletas que estavam no departamento médico em transição física. Então, Mike, Lu Silva... Mas alguns atletas vão seguir utilizando a Academia do Palmeiras nesses dias, né? Que o surto ainda não deu aquele pico mais alto. Mas a maioria dos atletas estão em casa. A única coisa que o Palmeiras pediu pra evitar é aglomerações, visitas. O clube pediu pros atletas manterem o bom senso e ficarem reclusos mesmo com as famílias dentro de suas casas. Evitar viajar pro exterior, óbvio. Não sei como esse país aí não fechou suas fronteiras, né? O clube tomando as medidas drásticas e sérias e devidas, que é o que o momento pede. Tem que ser nérgicas mesmo pra evitar alguma coisa mais séria lá na frente. E, ao que tudo indica, serão mais... Deve ser mais de um mês aí sem futebol, sem Palmeiras. O clube tá dando 15 dias, mas eu creio que isso vai se estender. Não sei como vai ficar a questão do calendário do Paulistão, né? Palmeiras que está a um empate de se classificar pra segunda fase. Libertadores também parada. Não sei como vai ser o Brasileirão que tá pra... Era pra começar em maio, mas não sei como vai ficar a questão do calendário. O próprio Everton, tendo bem amigos, disse que pra ele vai ser muito ruim essa parada. Porque ele tá numa fase esplendorosa, né? Pra mim é o melhor goleiro do Brasil, eu sempre repito isso. E pra goleiro a gente sabe que é muito difícil, né? Porque o goleiro quando tá naquela fase demora pra voltar aquele ritmo, aquela confiança. Então ele lamentou muito essa parada, mas infelizmente é o que temos e não há muito o que ser feito. O Palmeiras tem muitos funcionários com a idade de risco, né? O próprio Anderleiro Xemburgo, o preparador Antônio de Mello, o massagista Sarginho. Então o clube tem que tomar cuidado mesmo, proteger seus funcionários. O clube social também tá parado. Vai ser difícil ficar sem Palmeiras, a gente sabe. Mas a gente aqui da nossa palestra vai tentar trazer cada vez mais quadros, cada vez mais entretenimento pra vocês. Agora que tá difícil fazer jornalismo, né? Mas a gente vai tentar trazer cada vez mais coisas pra vocês, relembrar de jogos históricos, fazer alguns vídeos legais. O próprio Morelo Dias com o desafio 1914, que eu participei da primeira edição, vai sair uma... Acho que quinta-feira tá saindo a segunda. O conteúdo vai ter, a gente tá tentando. Vai trabalhar pra manter o canal ligado e o site e tudo funcionando. Mas pedimos a colaboração de vocês também, porque é um momento complicado e não é fácil a gente conseguir manter um site ativo com quase 100 notícias, né, amigos? A gente sabe, infelizmente, que é um assunto seríssimo e o mundo passa por um momento muito complicado. Então, infelizmente, Palmeiras fica em segundo plano, cuidar da nossa saúde. E é isso. Sigam a nossa palestra aí, curtam, se inscrevam no canal. Que em breve estaremos trazendo mais coisas pra vocês. Valeu, amigos! Andiamo, avante, se cuidem e não se esqueçam do álcool em gel, que isso aqui é importantíssimo. Beijos!